Olá, eu sou Maria João de Conceição e hoje venho-vos falar de três truques para lidar com os seus adolescentes. Nós achamos que sabemos muita coisa, já soube como lidar, é meu filho, eu é de ser lidar com ele, mas antes de tudo há três coisas importantes. No meu ver, é conhecer, observar, comunicar. Isto é, em primeiro lugar, eu acho que devemos conhecer um pouco mais sobre a adolescência, o que é a adolescência, que alterações e que há nesta fase, que alterações físicas, sociais, emocionais, que tipo de coisas estão a acontecer dentro do meu adolescente. Sim, porque o mundo dele por dentro está a mudar. E o mundo dele por fora também, porque muitas vezes ele está a agir daquela maneira e age com aquele humor, sem se dar conta, com as emoções que parecem que estão num carrossel. E nós, que somos os adultos, zangamos-nos e chamamos a atenção de coisas que às vezes nem ele se deu conta. Portanto, não só ele está a mudar conosco, como na cabeça dele, nós estamos a mudar com ele. Nós, de repente, passámos a ser uns pais chatos, que chateiam, que chamam a atenção, que estão sempre a dizer, ai, devias fazer isto, devias fazer aquilo. Eles não se aperceberam, e isto é comum a qualquer ser humano, muitas vezes. Nós achamos que o mundo mudou connosco, achamos que toda a gente, ai, de repente as pessoas estão tão esquisitas comigo, o que é que aconteceu? Tanto no trabalho como no casamento, o que é que aconteceu? E não percebemos que às vezes fomos nós. Somos nós que mudámos com os outros. Fomos nós que tivemos alterações ou por humor, ou por cansaço, por várias coisas. Às vezes nós mudámos a maneira de estar com os outros e eles automaticamente mudam connosco. E sempre, quando nós temos um papel muito importante na forma como os outros nos tratam, nós temos um papel muito importante na forma como os outros nos tratam, e mudando às vezes as nossas atitudes, mudamos a dos outros. Ora, mas o adolescente não tem noção nada disto. Ele sente que, de repente, tem pais chatos. Os professores mandam umas matérias que não são chatas, são cansativas. Eu queria era estar a jogar no meu computador. É muito mais fixe estar ali horas e horas quieto no meu quarto, sem ninguém me chatear. Só a jogar, a divertir-me, ou ouvir música, ou então pegar e ir com os amigos o dia todo para a praia, ou o dia todo para o jardim, não ter que me chatear com nada. Porque estes adultos, de repente, passaram a ser uns chatos. Andavam sempre à minha volta e eu não estou a entender. Pronto. Portanto, uma das nossas melhores ferramentas, uma das nossas principais ferramentas é conhecer. Conhecer o que é que está a acontecer com o meu filho. O que é que está a acontecer a nível emocional, as mudanças repentinas, a emoção que vai e a emoção que vem. O que é que está a acontecer a nível físico? O meu corpo, de repente, tem desejos, tem hormonas e cresce e dói de um lado. E cresce do outro e não estou a entender. O jovem não consegue logo entender o que é que se passa. A parte social, de repente, sem eu querer, tudo o que os adultos dizem é chato. Esse canto que eu quero é a opinião dos meus amigos. O que eu quero mesmo é estar com os meus amigos. Os adultos já não sabem. Eles sabem lá. No tempo deles não era nada disto. Eu é que sei. Eu é que sei. O que é que eu agora vou fazer para a frente? Eu já sou grande. Eu e os meus amigos, a gente sabe que não é assim que os adultos é que não sabem do assunto. Depois também há as paixões, os namoros. E há outra coisa importante que pouca gente sabe. É nesta fase da adolescência que o cérebro acaba de amadurecer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a zona do lobo frontal é a zona das responsabilidades, do ser adulto, do equilíbrio emocional, do tomar decisões. Ainda está a amadurecer. E nós não temos esta noção. Porque realmente o jovem às vezes até parece bastante adulto, mas não é. Não devemos dar-lhe demasiada responsabilidade. Mas, por outro lado, devemos sim fazer com que ele arrisque, fazer com que ele vá fazer novas tarefas, que vá desafiar, que assuma responsabilidades, porque ele está numa fase de mudança. Toda esta fase que começa numa puberdade e com as pequenas alterações de humor e com 11, 12 anos e todas as outras coisas, vai continuando agora na adolescência. E com isto tudo, com estas experiências, o jovem está a aprender a ser adulto. O jovem está a aprender a reorganizar-se por dentro e saber qual é o seu papel, o que é que ele quer ser como adulto, qual é a sua personalidade, o que é que ele quer vir a ser. Claro que as coisas vão mudando e vão amadurecendo, mas é um processo. E para nós este processo também é importante, porque é um processo cujo que a criança começa lentamente a afastar-se de nós e a seguir o seu caminho. O nosso papel como pais é preparar os filhos para a vida e eles nesta fase começam a tentar descobrir o seu caminho. A boa notícia é que esta fase passa, a má notícia é quando passar, se passar bem, o nosso filho passou a ser um adulto, passou a ser responsável, passou a seguir a sua vida e a seguir o seu caminho em direção à vida dele, levando-nos sim dentro do coração tudo aquilo que nós fizemos, mas o normal será haver alguma ruptura e ele seguir a sua vida, não vai ficar, não é normal ficar agarrado aos pais, ficar a viver com os pais, ficar ah, eu não consigo largar a minha mamãzinha porque ela sem mim não vive, não, isto não é normal. O normal é, nós estamos com os nossos filhos e eles estão perto enquanto são pequenos e precisam de nós e depois à medida que crescem vão à vida deles. Há uma separação, há os relacionamentos, há os namoros, há o começar uma vida a dois ou sozinho com outras pessoas. Os nossos filhos não foram, idealmente, numa situação saudável, os nossos filhos não foram criados para estar junto a nós para o resto da vida, foram criados para o mundo. Eles não são nossos, são nossos sim para orientar, para proteger, para orientar, para orientar, para proteger, para educar, mas agora nesta fase é para começar a soltar. Claro, sempre com orientação, como eu disse, ainda não há um amadurecimento do cérebro, não podem esperar que os adolescentes sejam já responsáveis por tudo e que sejam já adultos. Não são, é uma fase, mas é uma fase que nós vamos ter que começar realmente a aceitar, porque ao ocorrer bem esta fase, quando terminar, é um adolescente que transformou-se num adulto, que vai seguir a sua vida. Nós, e o que é que eu faço? Eu sou. Eu era mãe, tinha o meu filho tão fofo, tão querido, que andava sempre à minha volta, agora que o sou por ser um adolescente, um pré-adolescente, depois passa por ser um adolescente já mais chato e cansativo. E eu pensei que no fim disto, quando passasse a fase, eu ia ter os frutos. Claro que vais ter os frutos, claro que vais ter o teu filho mais presente. Claro que vais voltar a tê-lo mais perto, até porque, imagina-se, o teu filho é rapaz e arranja uma namorada e com o tempo, quando o namoro começa a ficar sério, é normal, que às vezes querem fazer mais eventos com os pais e almoços, de família, isso é natural. Mas o teu filho, que era antes, deixou de existir. Para teres força, para passares esta fase, para correr tudo bem contigo e com ele, tens que ganhar força tu. Tens que tratar de ti, tens que olhar para ti. Perdeste-te, encontraste-te, perdeste-te os teus objetivos no caminho. O que é que tu queres fazer, tu, feliz? O que é que podes agora ir construir de novo, ir procurar de novo? Que objetivos, que metas, que queiras definir? O que é que tu queres para ti? Sim, isso é importante. Porque, ao vê-lo a ser feliz, ajuda ele ver-te feliz. Ele ver-te a lutar pelos teus objetivos. Ele ver-te a ser adulta. Ele ver-te a não ser já só a mãe. Ser a pessoa, a pessoa que está realizada. Ou o pai, o pai que está realizado, o pai que está a seguir os teus objetivos, o pai que está a seguir os teus sonhos. Afinal, a mãe ajuda os bebés naquela primeira fase de segurança, de amor, de amor à vida, de se sentirem seguros e acarinhados. E o pai já pega o filho numa fase seguinte e começa a andar com ele, mostrar-lhe o mundo, mostrar-lhe o que é que é viver, o que é que é ter uma profissão, crescer, ser adulto. Então, os dois pais são importantes, os dois pais vão dentro de nós, dentro do nosso coração. Mas é importante também para eles verem, olharem para os pais, não como o coitadinho que vai ser abandonado e que está ali triste e que começa a ter doenças psicológicas porque o filho disse com 35 anos que ia casar. Eu estou tão triste, eu vou com isso. Não, não há isso. Eu sei que custa, eu sou mãe, eu também fico a pensar, vou ter tanta saudade dele, mas eu não posso sequer lhe dizer isso. Não, eu quero que o meu filho seja feliz. Eu quero que o meu filho descubra o que lhe faz vibrar, o que lhe faz ter objetivo, o que lhe faz ter vontade de viver. Eu quero que ele tenha os amigos, eu quero que ele tenha namorada, namorada, o que lhe apetecer. Eu quero que ele seja feliz no amor, que seja feliz na profissão, que seja feliz na vida. E estou cá para apoiá-lo quando ele precisar, mas é ele que me vai pedir ajuda, não vou eu oferecer, andar atrás dele a dizer ao filhinho, eu vou-te levar, olha, tens 35 anos, queres o lanchinho. Isso acabou. O meu papel agora, e por isso também estou aqui, é, então agora o que é que eu quero fazer? O que é que eu não estava com tempo na vida e agora quero fazer? E por isso decidi desenvolver este projeto. Não que eu já não faça isto, não que eu já não esteja com jovens e com pais no normal do trabalho e do dia-a-dia, mas porque queres chegar a ti. Eu sei o que é que estás a passar, eu também estou, muitos pais estão, é comum a gente sentir-se assim meios perdidos nesta fase, mas lembras-te, houve uma altura em que não eras mãe, houve uma altura em que tinhas sonhos, houve uma altura em que tinhas objetivos. e não há, agora já sou muito velha, não existe isso, não existe. Existem pessoas de 80 anos, eu tenho estado estes anos todos sempre a tirar cursos constantemente na área de desenvolvimento humano, é uma área que me cativa bastante, eu já tive diversos colegas, homens e mulheres, de 80, 90 anos, a dizer, eu agora quero ser terapeuta, eu agora quero ser coach, e vão, e conseguem, não há limite. E depois há sempre várias coisas que podes fazer, há sempre várias coisas. O teu trabalho, a tua experiência de vida é importante. Às vezes há coisas que é mais importante ter experiência de vida do que teres acabado, teres a 6 anos e estás a tentar fazer um projeto específico que é muito difícil para uma pessoa que não tem maturidade. O que é que tu queres da tua vida? É para isso que eu aqui estou, é para isso que eu criei este projeto, para ajudar-te a ti, ajudar as outras mães a descobrirem o que é que querem da sua vida, a descobrirem como passar do estado em que estão agora para um estado ideal que realmente elas querem chegar. Como melhorar, não só o relacionamento dos filhos, mas o relacionamento com elas próprias. O que é que nós estamos a esconder para debaixo do tapete há anos? O que é que nós estamos a desculpar? Não vale a pena esconder nada debaixo do tapete, o que escondemos debaixo do tapete volta para nós. Temos que destapar o tapete com apoio, com coragem, olhar para o tapete e limpar tudo. Problemas de relacionamento, porque às vezes também nos esquecemos de como mulher ou como homem, deixámos de ser o marido, de ser a mulher. Tudo isso é possível, tudo é possível, tudo é possível resolver, tudo é possível ajudar. Tudo é possível. Cabe a ti dar o primeiro passo. É sempre, depende de nós. Ah, mas não, eu quando tiver mais dinheiro, eu quando tiver mais saúde, eu quando tiver mais horário de trabalho... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Começa agora, porque toda a saúde, o problema exterior, o dinheiro, não é necessário. É só que precisas de ti. As soluções para tudo estão aqui dentro. E quando tu te tornares uma pessoa mais forte, mais feliz, com mais objetivos, eu acho que conseguia lidar com tudo isto, do adolescente, dos teus filhos, do adolescente. Mas eu até já me perdi um bocado. Nós estávamos a falar do conhecer. Tudo bem, conheceste a ti, conhecer o teu adolescente. Ótimo. Outra coisa, comunicar. Como eu disse, tu mudaste a maneira de comunicar, ele mudou a maneira de comunicar, poderão estar-se a desentender, aprender a conhecê-lo de novo, aprender novas formas de comunicar, não invasivas, não de invasão da privacidade, de o que é que foi, o que é que fizeste, onde é que vais, porquê é que vai... Mas tentar, suavemente, aproximarem-se dele. Tentar, suavemente, estar com ele, entendê-lo, percebê-lo, dizer-lhe, esperar que ele está numa crise de fúria. Ah, coisa, não me deixo, só me chateias e tudo, estou farto disto, eu quero sair de casa. Eu quero sair de casa, eu quero ficar adulto, eu quero não sei o quê. Não, nós somos adultos, nós somos adultos, podemos até dizer, não falas comigo assim, até podemos dizer, mas não vale a pena ter o diálogo logo ali, quando o jovem está com as emoções, porque há picos de emoção, há zonas do dia, há épocas, há alturas, que eles ficam inumidados com aquelas emoções. O nosso papel é, tudo bem, até podes ser assertivo e dizer, eu não quero que falas comigo assim, mas sais. Quando ele estiver calmo, sentas-te e dizes, não, assim, 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 o que é que achas? Não achas que exageraste, tu observaste o que estavas a fazer. Isto às vezes são pequenos exercícios, sim, estejam à espera que ele também faça o mesmo, porque o jovem poderá dizer, olha, mas tu entraste aqui a gritar, sem razão. Ah, mas eu sou mãe. Calma, calma, não vale a pena entrar por aí, tu és adulta, lembras-te? Então, falas. Falas, não gostos-te, não concordo, acho que devíamos fazer de outra maneira. E ele, se quer falar contigo, tem que falar nos mesmos termos. Não concordo porque gostaria que fosse assim e podemos experimentar assim. E podem até chegar a pequenos acordos, quando falado com calma. Não é ele que quer ser adulto. Tem que agir como adulto. Mas para ele agir como adulto, tu tens que agir como adulta. Tu tens que agir como adulta. Não é? Eu sei. Todos nós passamos por essa fase. Mas perdemos a razão. A questão é que se nós entramos nessa emoção, um bate-boca com a emoção do adolescente, vamos acabar por perder a razão. E depois como é que vamos demonstrar que o adulto deve ser calmo e que deve tratar as outras pessoas com a educação, quando nós próprios, às vezes, deixamos-nos explodir. Como nós também precisamos de acalmar, como nós também precisamos de contar até 10, vai contar até 10. Mas não deixe, claro, de depois de pôr as coisas em pratos limpos com o adolescente. Ninguém quer que adolescentes que não recebam nenhuma regra. Nós estamos aqui para isso, para orientar. Eles precisam de orientação. Se não precisassem, já estavam na vida deles adulta lá fora. E precisam. Precisam de... Paredes, de limitações. E faz-lhes bem. Dá-lhes de segurança saber que está ali alguém a orientá-los. Por mais que eles digam que não. Em última instância, aqueles jovens que têm pais que não querem saber ou que são melhores amigos e... Tudo bem. Podes ter uma ótima relação com o teu filho, mas ele não é o teu melhor amigo. E ele precisa também de um pai. Ele precisa de melhores amigos e de amigos na rua. Precisa de muitos amigos. Muitos amigos. Precisa de ter pelo menos um, dois, três grupos diferentes de amigos. Ou do futebol, ou do karaté, ou da natação, ou da escola. Só lhe faz é bem. Quanto mais amigos ele tiver, mais relações sociais ele testa. E mais ele vai conseguir aprender com os outros. Mal, às vezes, não é? Mas aprende com os outros. E aprende principalmente sobre ele mesmo. Como é que é ele mesmo lá fora? Errar é normal. E nessa fase até é normal ele errar e fazer disparates. E desafiarem-se. É perfeitamente normal. Não têm tanta capacidade de perceber, às vezes, o perigo das coisas. Tem que ser tudo no imediato. É normal. Mas se eles não passam, se estão protegidos numa redoma nessa altura. Ai, vou proteger. Não. O meu filho não vai sair. Entretanto, ele fica com 18, 19, vai para a faculdade e, de repente, tem a liberdade que nunca teve. O que é que ele vai fazer? Vai ficar quietinho em casa a olhar para o telemóvel, não é? Pois não. Vai fazer uma quantidade de disparates. E já sem ninguém para ajudar a dar umas barreiras. Portanto, sim, eles têm que ser desafiados. Eles têm que enfrentar já o mundo para podermos, para eles agora falharem, para nós conseguimos orientá-los a serem adultos responsáveis. Mas, eu, pessoalmente, eu conheço muita gente que foi muito protegida durante a infância e durante a adolescência, sem poder testar o mundo, sem poder ter experiências, sem poder errar. Ai, não se pode frustrar, coitadinha. E depois? Chega uma idade adulta, quem é que não se frustra? Quem é que não se frustra? Quem é que não tem um problema, às vezes, com um chefe, com um colega, com um amigo, com um vizinho? E depois? Ele não sabe lidar com isso. Então, nós mostramos-lhe que o mundo é todo protegido. Ai, não, não se pode contradizer um menino. E depois? Como é que é? Como é que ele vai enfrentar o mundo lá fora? Que raio de pais fomos nós que não os preparamos para o mundo lá fora? Está na nossa mão ajudá-los, encaminhá-los, orientá-los. Sempre respeitando que eles são adultos, quase, em crescimento, em grande desenvolvimento. Estão muito mais próximos de serem adultos do que serem crianças. E quanto mais nós os auxiliarmos sem levá-los ao colo, mais rápido serão adultos, mais rápido serão responsáveis. E mais facilmente serão pessoas realizadas no futuro. E eu sei que muitas vezes é uma batalha. Eu sei. Eu sei que é uma batalha. Mas é possível. Nada como saberes, conheceres, conheceres bem o teu adolescente, saberes o que se passa com ele. Nem que seja um pouco à distância, tentar perceber o que é que se passa, porquê é que está triste. Para quando houver um comportamento mais de risco, quando realmente o isolamento foi em exagero, quando realmente a depressão ou as emoções estarem demasiado exacerbadas, poderes intervir, poderes pedir ajuda. E poderes realmente ajudá-lo. Trata-te a ti. Conhece sobre o teu adolescente. Conhece sobre ti. E vamos juntos para a solução. Adeus. Até à próxima.